Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Tibia Papo. E hoje você vai dropar uma Falcon Raves, pra caçar aquela Dark Taizana suave. Muitos players estão sendo hackeados após entrarem em dois sites, o site do Tibia e o site do TibiaMaps.io. Mas como isso tá acontecendo, já que o site do Tibia é oficial e o TibiaMaps.io é um site também oficial promovido pela Cipsoft? O que que tá rolando e qual é o erro que essas pessoas estão cometendo e estão perdendo muita grana pra esses hackers? Sabe o que nunca é erro? É comprar coin com o Rei dos Coins. O melhor preço, a melhor entrega. Utilizando o cupom TibiaPapo, você me ajuda muito. Muito obrigado a todos que utilizam. Vamos bater um papo sério aqui agora. A gente sabe que o site oficial do Tibia é 100% seguro pra você poder baixar o seu cliente e tudo mais. E também existe um promoter de fansite, que é o TibiaMaps.io. Onde você baixa o mapa do Tibia completão, pra você poder ficar tranquilo, suave e saber pra onde ir. Você pode baixar o mapa com marcação ou sem marcação e é um negócio que ajuda muito os jogadores a poderem ter todo o mapa do Tibia aberto. Mas algumas pessoas estão sendo hackeadas e eu vou explicar pra vocês o porquê que você foi hackeado e você vacilou. Esse aqui é o site do Tibão Normal, tibia.com e tudo tranquilo. Quando você for tentar baixar o seu mapa, você tem que vir aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Community Fansites. Aqui na parte de fansites, você consegue ver todos os fansites que tem. E cada fansite tem seu tipo de característica, como por exemplo, Norros, onde você vê notícias, mundos, guilds, highscores e por aí vai. E sendo sincero, tem muitos fansites que eu nem conhecia. Tem muitos fansites novos. Um deles, e muito importante, é o TibiaMaps.io. Onde você baixa 95% do mapa do Tibia já aberto. Você clicando no TibiaMaps.io, exatamente esse aqui, você consegue baixar todo o mapa completão. Você pode baixar ele com marcação ou sem marcação. Tudo certinho, tudo bonitinho, funcionando. E o site original do Tibia é esse. Mas qual que é o erro que esses Tibianos estão cometendo? Quando você coloca aqui Tibia no Google, geralmente tem esse anúncio. E muitas vezes as pessoas colocam um site hacker como Tibia com dois Is, pra você clicar e colocar a sua conta. Ou como, por exemplo, TibiaMaps diferente. Vai ser TibiaMaps.io, vai ser TibiaMaps.io. E por causa daquele zinho ali que você não viu, você é hackeado, porque esse site não é oficial. Você baixa alguma coisa no seu computador, eu não sou nenhum especialista, não sei se é malware, não sei se é trojan, não sei explicar pra vocês isso, a parte técnica, mas você baixa algo e é hackeado. Mas por que essas pessoas estão sendo hackeadas? Porque elas geralmente clicam naquele link que tá sendo promovido como anúncio. Nunca clique no link promovido como anúncio. Vai mesmo, digita com a sua mãozinha www.tibia.com certinho pra você não errar isso e ser hackeado. Muitas pessoas estão sendo hackeadas dessa forma e também através do TeamSpeak. Ah, Ricardo, finalmente dando uma dica boa pra galera, hein? Dessa vez eu não vou cortar seu hotworm, não. Valeu, rei! Tamo junto! Aleluia, elogio! Ei, você aí quer me ajudar, cara? Com apenas 2 reais por mês, um dinheiro de um cafezinho, você ajuda o canal aqui a poder fazer conteúdo de dicas, quest, lores e afins. Ajuda também o canal a se manter vivo e ganha acesso ao grupo do WhatsApp com mais de 250 tibianos pra te ajudar no que você quiser. E além disso, ganha um salve aqui no vídeo. Um salve pro Leandro Werner, pro Iago Rodrigues, pro MMTCG, pro Paulinho, pro Alan Bessani, pro Madruvex, pro André Bianco, pro Rafael Silva, pro Arne Galindo, pro André Avila, pro Pedro Soares e pro Pedro Diniz. Muito obrigado, irmão, porque tibiano, ele apoia tibiano. E quer jogar sem lag pro seu cio sair tranquilo? É só você baixar o meu ping, 3 dias grátis, pelo meu link na descrição. E já jogou Bloodstone? Um MMORPG 2D feito pelo Tripida, brasileiro 100% seguro. E aí E aí Onde você vai jogar com sistema de instância, sistema de PVP muito maravilhoso E vocações incríveis em um gráfico muito lindo Nunca jogou? Testa aí cara, no meu link na descrição você ganha 5 dias de VIP grátis Mas como assim Ricardo? As pessoas estão sendo hackeadas também através do TS Geralmente as pessoas entram em um TS falso Um TS que supostamente algum líder de guild te chama ou do tipo, mas não é um líder É apenas um TS fake e o cara vai te mandar um link pra você fazer um registro Você faz esse registro e você roda Mas Ricardo, por que essas pessoas rodam nesse tipo de coisa? Porque elas não possuem o autenticador O autenticador mais seguro, o melhor autenticador que tem é o autenticador de celular Ou o Google Autenticador sendo utilizado como extensão do seu navegador Utilizem o autenticador É a melhor forma, a forma mais segura de você não ser hackeado dentro do Tibia O autenticador ele impede do hacker entrar na sua conta Pois é gerado sempre um número aleatório para você poder colocar, entrar na sua conta e ficar 100% seguro Muitas pessoas são hackeadas porque ainda vacilam no quesito autenticador dentro do Tibia O autenticador serve para proteger totalmente a sua conta E esse golpe está ocorrendo pra caramba dentro da comunidade Então não cliquem na parte de anúncio Clique no site oficial Se você for baixar o tibiamaps.io, baixa no site oficial É só você ir na parte de fansite, tibiamaps.io Baixa o mapa, é 100% seguro Agora se você baixar do tibiamaps.io ou do tibia.com Você vai ser hackeado se você não tiver o autenticador O autenticador é a única coisa que te protege contra esses picaretas Que hackeiam conta e roubam tudo que a pessoa tem Porque vocês tem que entender o seguinte Tem muita gente aí que só quer prejudicar os outros E é por isso que eu te digo Fique 100% seguro com a sua conta E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.